E está chegando o dia de todas as crianças e adolescentes que estão matriculados nas escolas voltarem do recesso escolar. Muitos só na semana que vem. É que ainda, e quem ainda aproveita, tem como auxílio as atividades pedagógicas. A Priscila é uma das mães que preferiram que os filhos seguissem o ritmo com atividades pedagógicas. Ela é mãe da Stephanie, de seis anos. Ela percebe que os acompanhamentos com a pedagoga têm trazido bons resultados. Só nas avaliações já vi uma grande diferença. Ela está mais esforçada quando eu ensino ela em casa. Antes eu ficava, vamos, Stephanie, vem cá. Agora não, ela já me impede, vamos estudar hoje, mamãe. Então eu creio que deu uma boa melhorada. A Valkyrie é professora e pedagoga. É ela que realiza atividades com as crianças neste recesso escolar. Segundo a profissional, os pais têm procurado um acompanhamento para ajudar no desempenho dos filhos. Por aqui, além da leitura, os pequenos são estimulados por meio de jogos, brinquedos e desenhos. Criança gosta de brincar. Criança aprende brincando. Então nós procuramos trabalhar sempre com atividades lúdicas. Massinha, confecção de pulseira, tem muitos jogos pedagógicos, brincadeiras, né? Que nós fazemos justamente para incentivar essa criança a aprender brincando. A Stephanie é uma das crianças que estudam mesmo nesse período. A Stephanie, fala pra gente o que você gosta de fazer aqui. Gosto de estudar. Com as férias escolares, muitas crianças buscam alternativas em esportes, viagens e outros tipos de brincadeiras em casa. Mas, por outro lado, alguns pais ainda preferem que os filhos mantenham o contato com as atividades pedagógicas. A psicopedagoga explica o porquê alguns pais preferem que os filhos continuem estudando no período de férias. Se os pais estão dentro de casa com os filhos, é importante planejar momentos agradáveis, momentos de diversão, jogos, passeios, brincadeiras com um cunho pedagógico. Para que a criança e o adolescente possam aprender momentos que possam desenvolver, estimular cognitivamente, desenvolver a coordenação motora, a memória. E nada melhor como os jogos e brincadeiras e a própria leitura. Por outro lado, a profissional repassa algumas orientações para que os pais façam com que as férias das crianças sejam bem aproveitadas. Não viajou, precisa se planejar com atividades divertidas, com atividades gostosas, né? E até uma receita que eles foram fazer juntos na cozinha, né? Momentos das crianças com os pais, dos adolescentes com os pais, é um momento de aprendizagem. Na realização de uma receita, em jogos pedagógicos, uma leitura gostosa, um passeio. Então, tudo isso vai incentivar a aprendizagem, vai motivar o aluno a aprender e vai facilitar muito o serviço da escola. Obrigada. Obrigada. Obrigada.